1, 2, 3 e... O seu tempo acabou Não adianta me pedir limite Amarás pro nosso amor É crédito negado O seu pedido estornou Você ficou, você perdoou Brincou demais com nosso amor Saiba que eu não sou cartão Pra vencer na sua mão Tem que respirar Tem que se amar Olha, eu posso até chorar Quando você lembrar Mas não vou brincar Eu vou te deixar Hashtag parte Hashtag sumiu Destino ignorado Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Hashtag parte Hashtag sumiu Destino ignorado Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Hashtag parte Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Hashtag parte Hashtag sumiu Destino ignorado Hashtag parte Hashtag sumiu Você já é passado Você já é passado Hashtag parte Você já é passado Tchau, tchau.